Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje eu vou falar sobre uma necessidade, na verdade, uma pressão que o sindicato vem fazendo com relação ao novo presidente dos Correios. O sindicato vem tentando pressionar a abertura de mais um concurso, um concurso que foi cancelado o ano passado, ele não pôde acontecer, para 2 mil vagas, mais cadastro de reserva para operador de triagem e carteiro. Então, é um concurso que está prestes a acontecer, demanda ainda alguma negociação com o órgão, o órgão ainda precisa fazer as contas, ver qual é a demanda e qual é o orçamento que tem, mas a situação está ficando grave, até como um argumento do sindicato dos Correios. Então, é um concurso que vai acontecer, o candidato que tem interesse nesse concurso deve ficar de olho e acompanhar as notícias. O concurso dos Correios é um concurso que não oferece um alto grau de dificuldade, mas o candidato basicamente faz prova de português, matemática e direito administrativo, um pedaço direito administrativo. Então, antes tinha informática, mas informática já foi sinalizado pelo órgão que sairia do processo, que sairia do processo seletivo e seria substituído por esses conceitos de direito administrativo. O que o candidato não pode esquecer é que existe o teste de aptidão física e que o candidato precisa passar nesse teste de aptidão física. São várias provas que o candidato pode ver no último edital e acompanhar para ver quais serão os seus problemas com relação a esse teste e, efetivamente, buscar uma preparação física, buscar um condicionamento físico para ter um bom posicionamento. Então, nesse caso, apesar da prova de conhecimento ser um pouco mais suave, você tem o teste de aptidão física que pode reprovar. Então, o candidato que pensa no concurso dos Correios deve equilibrar entre essas duas preparações, tanto a física quanto a intelectual. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, só mandar um e-mail para o endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder. Meu nome é Paulo Estrela e até o nosso próximo encontro.